Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do Lula que disse que não vai indicar negro nem mulher no STF. Afinal, qual o problema, Lula? É preconceito? É isso? Qual que é o problema com negro e mulher? Seriam tão bons no STF quanto qualquer outra pessoa, né? Mas parece que o Lula não quer saber disso, não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino, é o Nurglel, do Warhammer e Sunguinha Suada no Calabouço do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, essa notícia não tem nenhuma novidade. A gente sabe que o Lula vai indicar o Cristiano Zanin para o STF. Ele já deixou claro isso, o que é o Zanin, né? Se o Zanin vai passar pelo Senado ou não, eu não sei. Acho que vai passar, mas não sei se passa. Mas, de qualquer forma, o Lula não está nem cogitando indicar a vaga por critérios de justiça social, vamos dizer assim, né? O curioso dessa matéria é justamente que ele expõe aquela diferença que eu falei pra vocês entre a antiga esquerda do Lula e a nova esquerda, que é essa esquerda identitária, preocupada com aquecimento global, com representatividade de mulheres, esse tipo de coisa. O Lula é da antiga esquerda. O Lula, ele quer fazer uma revolução comunista aqui no Brasil. Ele quer. Não acho que ele vai conseguir, mas o que ele quer é isso. Essa geração deles é a geração que cresceu aqui no Brasil vendo o golpe de Fidel Castro funcionar lá em Cuba, né? Na cabeça deles funcionou. E se você parar pra pensar, pro Fidel Castro funcionou bem pra caramba. A família do Fidel Castro hoje em dia é multimilionária, né? Os descendentes dele aí estão tudo cheios de dinheiro. Não funcionou pro povo cubano. O povo cubano tá na merda, como acontece em qualquer país comunista. Mas pra família do comunista que toma o poder, funciona bem pra caramba. E é essa visão que tem o pessoal socialista brasileiro aqui. Essa geração do Lula cresceu vendo o Fidel Castro como um caso de sucesso. Eles não tão nem aí pra gay, negro, mulher, esse tipo de coisa. Eles podem falar alguma coisa nesse sentido pra ganhar voto? É lógico que fala. Político pra ganhar voto fala qualquer coisa, meu amigo. Ainda mais um político sem nenhuma moral como o Lula, né? Mas não tenha dúvida nenhuma. Ele não tem nenhum interesse nessa área particularmente. Nunca foi pauta da esquerda latino-americana esse tipo de coisa, né? E eu fico preocupado porque eu vejo algumas pessoas da direita achando que tá certo isso. É, não tem que ter essa pauta nenhuma. E, cara, eu não sei disso não, tá? O ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte. No final das contas, o Lula tá traindo uma parte significativa do eleitorado dele. Tem aqui a Madalene Laxo falando isso. Muito embora a Madalene Laxo é uma esquerda moderada, né? Não chega a ser... não sei se ela é eleitora do Lula ou não. Mas, independente dela, aqui tem um monte de outras pessoas da esquerda reclamando esse tipo de coisa. Pô, vai botar um homem branco lá no STF, né? O Zanin, meu amigo, não tem jeito. É um homem branco. Ele leva fé. Se ele quiser se declarar gay, eu acho que o pessoal consegue resolver esse problema, né? O Lula consegue justificar essa vaga lá no STF. Mas nem isso eu acho que o cara vai fazer, né? Não sei se ele é gay ou não, não sei. Não quero entrar nesse assunto. Mas eu tô dizendo que se ele quisesse resolver esse problema do identitarismo, era uma saída fácil de fazer. Enfim, no final das contas, isso mostra o conflito que eu falo pra vocês. Isso é uma coisa positiva pra gente. Tem aqui também, ó. Tá aqui o pessoal do DCO, que é o Partido da Causa Operária, já reclamando daquela visão da alternativa do Foro de São Paulo e coisa e tal, que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né? Parece que tá havendo um foro de São Paulo linha na América Latina, que são os progressistas mais, os esquerdistas mais progressistas que querem se opor a essa turma do Fidel Castro, do Hugo Chaves, Maduro e coisa e tal, e o Lula, inclusive, né? Porque, pô, o problema é o seguinte. Chega uma hora que esse pessoal não quer carregar mais esse peso de ter que apoiar Maduro. Ninguém gosta do Maduro. A Venezuela foi mais um fracasso do comunismo. Ninguém gosta do Fidel Castro, do pessoal lá de Cuba, né? É mais um fracasso do comunismo. Então, de tempos em tempos, a esquerda faz isso. Ela inventa umas pautas novas pra se livrar desse peso de ter que carregar os fracassos do comunismo no passado. O problema disso daqui é aquilo que eu falei. Tá essa briga aqui, tá a briga aqui da esquerda woke, né? Que é a esquerda progressista moderna, com a esquerda raiz e coisa e tal. E é o que eu digo pra vocês. No final das contas, o resultado final é o mesmo, tá? É a quebra do país. Por quê? Porque esse pessoal acha que vai controlar o país e que, com o planejamento central, consegue garantir vagas iguais, salários iguais pra homens e mulheres e esse tipo de coisa. E, na prática, não consegue. Não tem como fazer isso, né? A economia é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais volátil do que eles acham. E quando você tenta controlar a economia, ainda mais uma economia em constante evolução, como a gente tá vivendo hoje, em que as profissões que você tem hoje, a gente não sabe se vão ser as mesmas profissões amanhã, ano que vem, se vai ter vaga pras mesmas coisas. Enfim, esse tipo de coisa é muito volátil pra você controlar com uma organização centralizada. A única forma de você ter uma economia eficiente é justamente no livre mercado. E esse pessoal, seja porque quer fazer a revolução comunista do proletariado, tomar os meios de produção, como pensa a turma do Lula, seja esse pessoal mais moderno que quer fazer absurdos por conta de mudança climática, identidade de gênero, não sei o que lá, qualquer um dos dois casos, esse pessoal vai querer usar controle estatal pra fazer isso e vai falhar e vai gerar o mesmo problema de ineficiência econômica que vai atrasar o país. Então, eu não tô torcendo pra nenhum lado aqui. Entre a esquerda woke brasileira e a esquerda identitária brasileira, ou a esquerda marxista brasileira, eu quero que tenha briga nisso daí. Agora, eu alerto ao pessoal, tem que tomar cuidado mais com a esquerda woke. É isso que tá capturando a mente das pessoas hoje em dia, muito mais do que o marxismo. O marxismo morreu. Então, não precisamos nos preocupar tanto com isso. A questão é a galera woke. É importante a gente ter argumentos pra contrapor esse pessoal, porque eles vêm forte no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. A gente tem que ver se inscrever no canal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti